Começa agora o Medcast, o podcast da medicina brasileira, com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. O Medcast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Aqui é Daniel Coriolano, médico de família e comunidade, CEO da Núcleo MD e hoje vamos falar sobre agilidade emocional na medicina, o que é e como usar. Você já percebeu o quanto alguma frustração, pressão por resultados, decepção pode impactar sobre a sua vida diariamente? A ansiedade e a tristeza são outros dois sentimentos comuns que podem surgir como produto da dinâmica social na qual estamos inseridos. Essa dinâmica influencia cada minuto das nossas vidas, afinal, sentimentos de apreensão, medo, fúria, felicidade são constantes. Pensando de forma mais específica, para nossa atuação na área médica, é patente a carga emocional com a qual convivemos, desde a graduação, em virtude da considerável demanda cognitiva e pressão do sistema de formação médica, até a nossa vida profissional, quando entendemos que a nossa conduta irá repercutir na vida da pessoa de forma considerável. Seja em uma situação mais intensa, onde há risco de vida e a nossa decisão precisa repercutir em curtíssimo prazo sobre a sobrevivência ou não de alguém, seja em uma situação mais controlada clinicamente, mas não menos importante. Diante de cada situação, durante o exercício da medicina, sentimentos vêm à tona. Nesse momento, há um espaço até que a nossa reação aconteça. Nessa lacuna está a tese que a psicóloga Susan David chama de agilidade emocional. Esse intervalo reflexivo permite um exercício da resiliência. É durante nossa atuação diante dos obstáculos diários da vida que podemos perceber quanto de habilidade socioemocional temos e o quanto ainda podemos melhorar. Os estudos apontam que a instância fisiológica de impacto nos neurotransmissores que explica transtornos mentais como depressão ou transtorno de ansiedade generalizada, TAG, pode também ser iniciada durante o enfrentamento de situações perturbadoras que geram irritação, tensão e inquietação. Talvez esteja aí a explicação do avanço da quantidade de pessoas com transtornos mentais. Mesmo que isso seja apenas uma hipótese, ainda assim vale a pena discutir mais sobre agilidade emocional. A própria Susan, que apresentou o conceito para a comunidade acadêmica, cita que agilidade emocional é a maneira como navegamos em nosso mundo interno. O meu entendimento é que, como capitão desse navio, não seria sensato lutar contra os vendavais que, porventura, eu encontrasse pelo caminho. Eu não tenho a menor gestão sobre a existência do vendaval. O que os melhores navegantes fazem é controlar suas embarcações mesmo na vigência de intempéries. A embarcação é o único elemento que podemos controlar. A tempestade ainda vai continuar por um tempo. Somos nós que devemos definir a rota do barco, que representa a nossa vida. Quanto aos obstáculos representados pelo vendaval, podemos aceitá-los e sermos resilientes ao ponto de nos mantermos vivos, mesmo que, eventualmente, possamos sair da rota e, mesmo que, em alguns momentos, podemos não nos manter tão firmes quanto esperávamos. Mas lembre-se que a resiliência é a capacidade dos metais de não quebrar mesmo diante da exposição à alta energia, e não a característica dos metais de não se modificar. Podemos, sim, eventualmente, sair da rota, sofrermos algum impacto emocional diante da imposta intempéries, que, às vezes, dura segundos, dias, semanas ou até mesmo anos. Mas nossa capacidade reflexiva e entendimento da situação é que vai motivar o produto disso tudo. Quando somos ágeis emocionalmente, somos rápidos e flexíveis. Ou seja, somos capazes de aceitar os obstáculos, produzirmos reações mais rápidas e eficazes. De forma oposta, teríamos uma rigidez emocional, que, ao contrário da agilidade, na rigidez emocional impera a inflexibilidade, ou seja, reações desagregadas dos nossos valores ou que nos distancia do médico ou médica que queremos ser. Em nossa formação médica, eu vejo com clareza a possibilidade de aplicação do conceito de agilidade emocional. Pensa comigo essa situação. Um estudante de medicina, ainda no quarto ano da graduação, submetido a uma grande pressão por notas, afim de ter um bom histórico curricular e passar nas provas que vão garantir a ida para o próximo período do curso internato médico. Até a conquista dos seus objetivos, o estudante deverá ter resiliência para suportar o estresse, ao ponto de não ter impacto sobre a sua saúde mental. Ele pode conseguir isso com um treino reflexivo diário através de auto-questionamentos, como Onde eu quero chegar? Esta pressão pela qual estou passando hoje vai me tornar mais forte? O que eu posso fazer para otimizar os meus estudos e seguir para onde eu quero chegar? Esse exercício reflexivo nos torna cada vez mais conscientes do nosso poder intrínseco. Não se trata de uma tentativa de afastar a tensão, mas sim de aceitá-la, ser resiliente e ágil emocionalmente. A nossa dinâmica social é mutante. Sempre estamos expostos a algum tipo de estresse em níveis variáveis a cada dia. A nossa capacidade de adaptação anda junto com a nossa capacidade de reflexão e ação. Há uma sugestão de como ser rápido e flexível e assim ser ágil emocionalmente. Perceber e ter consciência das suas emoções, não fingir que está tudo bem e deixar o que te traz desconforto para debaixo do tapete. Sempre buscar a identificação do sentimento e qual o fator desencadeante. Não implementar reações impulsivas, mas ter consciência constante de cada um dos nossos atos. Reconhecer nossos valores pessoais. Reduzir o tempo dedicado à reclamação e discussão e aumentar o tempo de busca por resoluções. Se expor a diálogos difíceis, mas que podem gerar melhores resultados para as nossas vidas. Entender que a experiência de viver situações desconfortáveis vão nos ajudar a crescer. Meu nome é Daniel Coriolano, um forte abraço e até o próximo conteúdo.